Durante toda a pandemia, a gente tem visualizado algumas coisas sendo aprendidas ao longo do caminho. Acredito que essa também é uma tentativa de acompanhar melhor a situação de saúde. Sim, temos visto uma diminuição do número de casos, o aumento da cobertura vacinal, que é bastante importante, que pode estar justificando essa liberação do uso de máscara. Entretanto, ainda tem estudos que mostram a eficácia dela e a sua capacidade no seu controle e prevenção da doença. Então, é ainda uma situação sem muito esclarecimento por conta da parte da ciência, porque, de fato, ainda temos evidências que corroboram para o uso da máscara e a gente ainda não tem essa definição exata do momento certo para retirada ou não. É bastante polêmica essa questão, mas já que temos que enfrentá-la, vamos tentar enfrentá-la da melhor forma possível. Se for possível, continuar usando máscaras, principalmente locais mais fechados, transporte público, locais onde a ventilação é reduzida. Então, tentar manter esse costume para trazer aí como uma rotina para o nosso dia a dia ainda, nesses próximos meses. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí